Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje finalmente eu vou mostrar como secar o meu cabelo para ele ficar com esse efeito que vocês sempre perguntam vou mostrar todos os produtos que eu uso é simples, fácil, vamos lá esse óleozinho aqui é o Luxi Oil da Vela é um óleo para cabelo e barba e eu sempre gosto de passar antes de secar o cabelo porque ele fica mais liso deixando menos na escova depois que eu passo, eu coloco o cabelo todo para frente e isso aqui é uma água termal que serve para o cabelo não danificar no sacador, com o calor do sacador feito isso eu começo aí eu venho os trajes da frente aí vou puxando aqui ó o braço para frente vou fechando como se fosse um mecha aí puxo mais essa velocidade do secador não sou eu por algum motivo aqui em flecheira os alerta domésticos aumentam e diminuem a força sozinho e aí pronto, terminei de secar o cabelo eu passo essa pomada ó, que é da Keune ele ficou com esse aspecto assanhado porque esse não é o meu secador e ele é muito quente e aí acho que o cabelo ficou meio ressecado se eu não tivesse passado aquela aguinha tinha ficado pior com essa pomada eu modelo do jeito que eu quero eu gosto que ele fique que ele venha de trás para frente e a franja para trás que aqui ele cai depois ó esse produto aqui serve para dar brilho vou colocar o nome para vocês aqui no vídeo de todos os produtos esse é da L'Oreal um sprayzinho que dá brilho e por último esse spray fixador da Keune vou deixar para vocês o nome também mas eu acho que da linha só tem ele é o melhor da vida você não precisa colocar muito não detona o cabelo e fica assim E aí e aí e aí e aí e aí é e aí e aí e aí Obrigado.